O que é o assunto de hoje? Quatro décimos. Só que esta fração aqui, tia escreveu ela em forma de decimal. Como é que é, tia? Tia pegou este zero que está aqui, tia colocou aqui. E o que tem de diferente? A vírgula. Não esqueça, nos números decimais, trabalha com o quê? Com vírgula. Então, vírgula e pegou este número que está aqui e colocou aqui. Quatro. Oh, tia, por que decimais? Porque após a vírgula tem apenas um número. Que número é este? Quatro. Entendeu? Então, quatro décimos transformado em decimais com o quê? Zero vírgula quatro. Olha que interessante, surgiu outra fração. Doze. Vamos ver com o tia. Doze centésimos. Centésimos, tia? Sim. Olha o que tia fez. Tia colocou o zero e pegou, colocou uma vírgula e colocou o doze. Por que tia fez isso? Porque este número doze representa o quê? Centésimos. Oh, décimo é o número após a vírgula. Centésimo, oh, dois. Então, colocou zero vírgula doze. E esse agora, olha o que é interessante. Cento e quarenta e dois milésimos. Oh, como tia transformou. Zero vírgula cento e quarenta e dois. Vocês observaram que após a vírgula tem três números. Oh, que interessante. Então, esses três números após a vírgula representam aqui em milésimos. Dois números após a vírgula, centésimos. E o número do dia décimo. Só que esse assunto, como ele é tão importante, ele vai trabalhar o quê? Adição e subtração. Vamos prestar bem atenção. Ó, a adição é esta questão. Três vírgula um, mas quarenta e cinco vírgula sete. Quando falou três vírgula um e quarenta e cinco vírgula sete, primeiro vocês têm que observar o quê? A vírgula. Foi o que tia fez. Tia colocou três vírgula um, tia colocou quarenta e cinco vírgula sete. Tia não se preocupou com o número que está aqui. A questão da preocupação de tia o quê? É obedecer vírgula abaixo de vírgula. Ó, então tia fez a adição. Um mais sete, oito. Três mais cinco, oito. E tia baixou o número quatro. Ó, observar o que tia colocou as vírgulas todas iguais. Preste bem atenção nisso aí. Na subtração é do mesmo jeito, ó. Ó, sessenta e dois vírgula trinta e um menos cinquenta e um. Se o cinquenta e um, ele está abaixo de sessenta e dois, foi que tia fez, completou com zero, ó. Então ficou sessenta e dois vírgula trinta e um. Cinquenta e um, tia colocou vírgula, zero, zero. Tia vai fazer o quê? A subtração, vai perder algo. Zero para um, olha. Um, qualquer número elevado a zero, é ele mesmo. Zero para três, três. Não pode esquecer, vírgula, vírgula abaixo de vírgula. Um para dois, um. E cinco para seis, um. Ó que interessante, como ficou organizado aí. Então trabalhou o quê? Os números decimais, que é um número após a vírgula. Centésimo são dois números após a vírgula. Milésimo são três números após a vírgula. E na hora de você armar sua continha de adição, tem que obedecer vírgula abaixo de vírgula. E subtração também. E se não tem número, você completa com o quê? Com zero. Eu sei que vocês prestaram bem atenção. Esse assunto é maravilhoso. Vamos fazer agora a nossa prática. Vamos agora praticar. Olha, Tia colocou essa questão aí. Quatro mais. Olha, preste bem atenção. Quatro mais. Um vírgula. Oitocentos e noventa e seis, mais três vírgula nove. Como o Tia vai armar esta conta? Tia vai, não pode esquecer, Tia falou o quê? Não pode esquecer da vírgula. Como o Tia observou que tem o quatro? Só tem o quatro. Mas o Tia observou que o segunda, a segunda parcela, depois do um, tem o quê? Três números. Se tem três números, o Tia fez o quê? Colocou três, zero. Olha que interessante. Já a segunda parcela, vê o quê? A terceira, o Tia fez o quê? Colocou o três abaixo do um, seguindo a vírgula. Colocou o nove. E o Tia percebeu que não tinha mais números. O Tia fez o quê? Completou com zero. E agora ficou todos organizados, ó. E o Tia fez o quê? Vai fazer o quê? A adição. Zero mais seis, seis. Seis mais zero, seis. Zero mais nove, nove. Nove mais zero, nove. Zero mais oito, oito. Oito mais nove, ó. Dezessete, ó, acertei. Um mais quatro, cinco. Cinco mais um, seis. E três, nove. Ó, como ficou organizada quando ele tinha. Números abaixo de número e vírgula abaixo de vírgula. Preste bem atenção. Já aqui tem a subtração. Trinta e dois vírgula quarenta e nove menos doze vírgula sete. O que vocês têm que se preocupar é observar os números que vêm antes da vírgula. Então, o Tia colocou o trinta e dois vírgula quarenta e nove. Colocou o doze vírgula sete. E o Tia percebeu que estava faltando um número. Então, o Tia fez o quê? Colocou o zero. Aí, o Tia agora vai fazer o quê? A subtração. Quando você fala subtrair, você vai perder algo. Um zero para nove é nove. E sete para quatro? Não. É sete para quatorze, ó. Então, é quanto? Sete. Se o Tia falou quatorze, vai um. Um mais dois, três. E três para doze, ó. Deixa eu pensar. Nove. Se o Tia falou doze, vai o quê? Vai um. Um mais dois, três. E três menos dois, um. Ó como ficou organizado. Não pode esquecer da vírgula. A questão desse assunto de números decimais, o que você tem que prestar atenção é a vírgula. Não pode esquecer de maneira alguma de colocar vírgula abaixo de vírgula. Agora, vamos fazer o quê? A nossa atividade no livro. A nossa atividade está na página 87. Olha o número um, como ele é fácil. Escrever os números decimais por extenso. Por exemplo, a letra A. Zero vírgula três. Como é que eu vou escrever por extenso? Três décimo. Por quê? Porque depois da vírgula tem apenas um número. Já o número dois, você vai observar esses números das letras A, B, C e D. E vai colocar no quadro de ordens. Não esquecendo que inicia o quê? Nas unidades simples. Entendeu? Na página 88, tem aí um gráfico muito interessante. Que fala sobre o quê? O crescimento populacional do Brasil. Você vai observar o gráfico. E nesse gráfico tem as datas. 1980, 1990, 2000 e 2010. E você vai colocar esses números que estão aí no gráfico. Referente a cada ano. Já o número quatro, você vai fazer um texto. Utilizando o quê? Esse gráfico aí. O número cinco. Tem aí a letra A, B, C, D e E. Eles estão em forma de fração. E você vai fazer o quê? Utilizar em forma de números decimais. Na página 90, tem aí uma compra de um supermercado. Então, você vai observar o compom fiscal. Quanto a pessoa gastou na compra. Então, a letra A vai ser o quê? Uma subtração. Já a letra B é o contrário. Você vai pegar o valor que a pessoa levou para o supermercado. E quanto ela gastou. Tá certo? E a letra C, você vai fazer o que foi que aconteceu na letra A e B. O número dois tem aí o dinheiro. Então, você vai somar a quantidade que tem dinheiro. Obedecendo o quê? A vírgula. O número três tem aí uma compra de material. Você vai fazer primeiro o quê? A adição. E depois, vai observar o valor que a Aline levou para a papelaria. E quanto ela gastou. O número quatro também. E o número cinco. Você vai armar e efetuar o quê? As adições. Não esqueça. Desobedecendo a vírgula. E o número seis é o contrário. Vai armar e efetuar o quê? As subtrações. O importante é não esquecer da vírgula. Tchau. Até a nossa próxima aula.